No começo Eu não vi a doença por inteiro Eu vi só um sinal Roberto Ibrahim Cresceu, virou sacoleiro, mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo, foi com uma vagem de dinheiro Olha esse carro, o outro Tipo o traficante americano Toda quinta-feira mudavam de linha e usavam aquele distorcedor de voz para não serem reconhecidos É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela com um único deslize Ibra Vem com Encontrei Se ele falar vai dificultar tudo Era o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil O gato branha é um câncer Ninguém combate um câncer impunemente Ninguém Ninguém combate um câncer impunemente Ninguém combate um câncer impunemente Porque não se liga, né? Ninguém combate com um câncer impunemente Ninguém combate um câncer impun Wenoni